Rolim de Moura está com uma novidade para quem gosta de praticar esporte, ou também é uma dança. Acontecerá a partir do dia 5 de julho, aulas de Zumba, as academias ao céu aberto aqui no nosso município. Eu estou aqui com a Jéssica, professora de Zumba, que vai falar um pouquinho desse trabalho que vai acontecer aqui no nosso município. A partir do dia 5, e eu estou muito feliz por participar desse projeto, e vai trazer muita melhoria para a gente, o pessoal de Rolim de Moura, quem quiser vir participar. Vai ser também a parte, vai ter pessoas idosas, crianças, todo mundo quiser participar, sem ser por idade, pode participar, não tem problema nenhum. Vai ser muito bom porque as pessoas que não gostam muito de ir para a academia, porque muitos não têm condições ou porque não gostam, têm vergonha, então lá a gente vai estar mostrando como é que você faz as atividades corretamente. Vai ter a Zumba, que nem foi falado, vai ter a localizada. A Zumba em si, ela não é você aprender coreografias, e sim vai ser um momento de diversão, livre estresse, queima muita caloria, você pode estar perdendo até 900 calorias, dependendo da intensidade, né? Então vai ser muito bom mesmo. Podemos contratar a Jéssica para fazer esse trabalho de Zumba, trabalho também de orientação. Às vezes a pessoa está lá fazendo exercício na academia ao ar livre, mas não tem todo ali um profissional capacitado para poder dizer que o movimento está assim, o movimento é aqui. E essa é a intenção do nosso projeto. E, muito, muito importante, vamos fazer a população de Rolim de Moura movimentar-se, porque essa é a ideia do projeto, que às vezes muitas pessoas, hoje em dia nós vimos, Cleitão, que a população sofre muito, por quê? Por a questão de obesidade e a questão também do sedentarismo. Então vamos tirar a Rolim de Moura da obesidade e do sedentarismo. Esse é o nosso projeto de começo, de início, né? Para a gente começar a fazer um trabalho. Vamos começar pequenininho, mas com o objetivo de amanhã ou depois a gente ficar grande e enorme, Cleitão.